O desafio é muito simples, uma bola lançada verticalmente de um drone. O jogador que dominar com categoria a bola lançada da maior altitude, vence e leva o troféu. O recorde atual, não por acaso, é de um dos principais atacantes do mundo. O nome dele, Vinícius Júnior. Hoje, um dos escolhidos do Tite. Mas em 2018, ainda era um prodígio do Flamengo. O Vini dominou a bola da altura de 29 metros. De primeira. Para conseguir desbancar alguém do porte de Vini Júnior, é preciso um time de peso. Por isso, eu vim aqui desafiar nada mais, nada menos, do que a seleção brasileira de futebol que vai para o Catar. Ney, começa aqui. É isso, né? 29 já. 30, né? 30. Começa com o Catar. Quando o Futebol vai matar comigo. 30, 30, vai. Regra é o seguinte, tem que dominar a bola. Ela precisa matar a bola, não pode cair no chão. A gente vai avaliar. A gente avalia isso. Rodrigo, bora. Já vai. Está em 30? Concentra aí, 30 metros, hein? Prepara. Atenção. Vai, Neguinho. Com peito. Caraca. E aí, Rodrigo? É muito rápido. Eu achei que ia ser um pouquinho mais tranquilo, mas não. Muito difícil. Rodrigo, ok? Saiu, Rodrigo. Agora vai, Rodrigo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vai, vai, vai. Vai. Quase, quase, quase. Vai, quem vai? Pedro, Pedro. Pedro, Pedro, Pedro. Vai, Pedro, vai, vai. Esse é o Pedro. O Pedro é a novidade da lista do Tite. Astro do Flamengo, marcou seu primeiro gol pela seleção há menos de um mês. Para receber de novo. Tentou a tabela. Olha o gol. Gol. Pedro. A euforia para a convocação se estendeu até os 40 do segundo tempo e foi com emoção. Não só para ele, como para a namorada também, que foi pedida em casamento logo após a convocação. Dá uma olhada. Noivo, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, onde ainda foi artilheiro com 12 gols em 13 jogos, só falta o Hexa para fechar o ano com chave de ouro. É ou não é, Pedro? Tá o que aí, Pedro? 30 metros? Vai, vai. Atenção. Tá preparado? Ai, ai. Agora o Richarlison. Fobo, fofo. Vai, agora vai. Ótimo, meu. Fobo, fofo. Fobo, fofo. Que chave. Bom, esse é o palhaço da seleção. Prazer do dia, galera. Se você parar para pensar, você vai pensar parado. Mas quando não tá fazendo piada, tá fazendo outra coisa que ele faz muito bem. Gol. A verdade é que o pombo tá voando alto, com o perdão do trocadilho. Nascido no Espírito Santo, onde começou a trabalhar vendendo picolé e lavando carro, hoje ele joga na Inglaterra, principal campeonato do mundo. E não me admira se em breve ele se tornar membro da família real, sendo coroado como rei do carisma. Richard Lisson vai para a sua primeira Copa do Mundo. E se Deus quiser, vai fazer muita dancinha do pombo pra comemorar o Hexer. Tá dançado, pombo. Tá dançado. Agora vai. Tá preparado? Atenção, 30 metros. Tá danineira aí, irmão. Tá danineira. Dominou, pô. Mais um. Esquentou, esquentou, esquentou. Quem dominou, dominou na lateral. O Vini dominou na lateral, aí. Tá jogando futebol todo dia. Atenção. Aí, ó. Agora foi. Reunião técnica. Neymar, vale o domínio do pombo ou não? Vale. Matou a bola? Eu vou dormir, filho. A gente pode subir pra 35 metros também agora. É, o próximo tem que ir. Vale dominar. A gente foi um domínio, não foi um domínio? Bola. Eu só cheguei um barco. Corre atrás e nem agora você. É quando é seu, né? E agora? Vini, Vini, Vini. Vai. Bateu o recorde dele? 35, 35, 35. Vai. 35, 35, Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Esse é o bailarino da seleção. Com um sorriso gigante no tamanho do seu futebol, ele vem encantando a Espanha com seus dribles, gols e assistências. E, claro, com as suas dancinhas. De onde vem toda essa disposição? Com certeza do pavê de chocolate da avó dele, ele ama. Defensor do futebol arte, respondeu aos insultos racistas que sofreu dançando ainda mais. E não é pra menos tanta alegria. O ano foi tão impressionante que o valor do passe dele subiu oito vezes em apenas um ano. Não é à toa, ele foi o brasileiro mais bem colocado na premiação da FIFA em 2022. Baila, Vini. Baila pra cima de todo mundo. Lá no Catar. Por enquanto, recorde absoluto. Richardson, o pombo. Record é seu. Vinícius Júnior com 35 metros agora. Meu pai do céu. Tá bom, começou bem. Começou bem. Tá manco, não anda mais. Tá ok? 35, Vini, vai. 35 metros, Vinícius Júnior. Agora pegou, hein? Nossa, vai. Opa, balançou, né? Ela veio pra cá, sim. Ela veio... Muito rápido, mas o Rafa, Rafa, muita qualidade. Muita qualidade? Bora. Rafinha, é você, hein? Esse é o Rafinha. É a nova sensação da seleção. Cria dos campinhos da Restinga, extremo sul de Porto Alegre, podemos dizer que hoje ele é o brasileiro mais gringo desse time. Antes mesmo de estrear no Havaí, seu primeiro clube, ele foi vendido pro futebol português. Depois ele foi pra França, pra Inglaterra e hoje ele tá no Barcelona, da Espanha. Praticamente um ministro das relações futebolísticas internacionais. Mas a Malemolense, bom, essa é 100% brasileira e vem de berço. Seu pai, o Maninho, como é conhecido, é músico e por quase 20 anos tocou no grupo de pagode gaúcho Samba Tri. Grupo, apadreado sabe por quem? Ninguém mais, ninguém menos, do que Ronaldinho Gaúcho. Bom, o Samba pode até ser Tri, sem problema nenhum. Mas Rafinha, a gente quer ver o Hexa, tá? 35 metros, ok? 35. Atenção. 35 metros, Rafinha. Aí, 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 aí. Ah, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Dá pra melhorar, foi quase, ok? Rafinha, é contigo. Veio, 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 veio. Ela foi longe, ela foi longe, ela foi longe. Vai, Rafinha, qual a dificuldade? A brincadeira é essa, né? Não, ela veio mexendo demais, a bola. Ela não veio estável? Que jeito? Eu comecei aqui, fui parar lá pra pegar a bola. Por enquanto, seguimos com 30 metros. Richarlison, por enquanto, por enquanto, mas, quem vai agora? Antony, Antony, Antony vai, Antony vai, Antony vai. Esse é o Antony, o driblador da seleção brasileira. Tendo como principal característica a habilidade, o ex-jogador do São Paulo tem uma especialidade que deixa qualquer quiroprata feliz. Entortar a coluna de zagueiro. Com todo esse destaque, ele foi parar lá no Manchester United, um dos maiores times do mundo. Fala, torcedores, fala, fãs, que é o Antony, ó. Já estou com a camisa aqui do maior clube do mundo. Antony, é você agora, hein? Caraca, agora está alto, hein? Vai, Antony, é contigo, guerreiro. Agora veio. Retinha, retinha, retinha. Ok, agora, hein? Vamos, sentra aí. Retinha, retinha, retinha. Retinha, retinha. Ederson, é você, vamos lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai quebrar, vai quebrar. Ederson, história do Manchester City a dar um passe para gol. E anota essa informação, hein? Porque ela está no Guinness Book. Pois é, o número de defesas, jogar sem tomar gol, tamanho da luva, nananina não, nada disso. Ele entrou para o livro dos recordes como o tiro de meta mais longo chutando a bola, a exatos 75,35 metros de distância. Rapaz! Mas tomara que nessa Copa, se a gente for para os pênaltis, que os nossos adversários se inspirem em Roberto Baggio e que ele nem precise ter tanto trabalho. Vai, quebrado. Tá ok aí? Pode, Ederson, vai. Atenção. É com o pé, não é com a mão, não, tá? Vai pegar. Ela está muito alta, cara. Ela está muito alta. Vai, Ederson, é contigo, guerreiro. Reta, reta, reta. Militão, agora vai. Domina de testa, moleque. Éder Militão. Esse é o coringa da lista do Tite. Jogando tanto como o zagueiro lateral, é mais um dos novatos que vai para a primeira Copa do Mundo. Segundo Agnello Souza, seu primeiro técnico, lá no time do Sertãozinho Interno de São Paulo, com 13 anos de idade, o Militão nem planejava ser jogador. Ele só queria saber de soltar a pipa e andar de bicicleta pela Coab 3, lá onde ele morava. Quem diria que 11 anos depois, ele estaria comemorando 100 jogos pelo Real Madrid e nada menos que 13 troféus de campeonatos internacionais conquistados. Bom, que o próximo seja o tão aguardado Hexa, né, Militão? Domina de testa. Atenção. Pegou, 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 pegou. Mas só falta o Richarlison ser nosso campeão, né? Obrigada, Inverse. Ah, essa foi muito ótima. Não, essa foi muito ótima. Olha, olha! Tchau, tchau! Tchau! Aí sim, ó lá, ó lá, ó lá Ih, caralho Neymar Júnior é o nome dele É a grande estrela da seleção do Tite Nascido e criado em Santos, o pai do Davi Luca É uma celebridade mundial e protagonista por onde passa O apelido Menino Ney, que ele sustenta ainda aos 30 anos Mostra bem a personalidade brincalhona que a sua marca é registrada Quase, a última, hein Ele já disputou 121 partidas e tem 75 gols marcados pela seleção Há 12 anos sendo figurinha carimbada da seleção Com ousadia e alegria e no auge da sua forma física O nosso camisa 10 vai pra sua terceira Copa do Mundo E pronto pra trazer a figurinha que falta pra completar o álbum de todos os brasileiros O Hexa Neymar Júnior, 35 metros Richardson é agora, hein Bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Nossa, lá! Neymar Júnior, né? De primeira. Vai embora, acabou! Acabou, acabou! Não esquece! Acabou, 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 acabou! Chega aí, Richarlison, chega aí, chega aí! E aí, hein? Foi bom? Foi bom! Você entrega o recorde? Não, vou tentar mais uma! Ele quer bater seu recorde agora! 40, 41! Uma só! Ele foi de primeira! Não, Neymar Júnior fez de 35, agora comissão julgadora de todo mundo, o Neymar fez de primeira com 35! O pombo tem que fazer de primeira! Quem acha que é uma, levanta a mão! Uma só, uma só, uma só! Vai, vai, vai! Record absoluto, Neymar Júnior, de primeira, com o Jássio tomando um cafezinho! Agora o Richarlison vai tentar com uma única tentativa! Agora, hein? Quarenta em Guinness, hein? Atenção, quarenta metros! Única tentativa para Richarlison! Fecha a boca, cara! Fecha a boca, cara! Fecha a boca! Caraca, muito alto! Meu pai do céu! Quase! Quase! Junta aí todo mundo! Vem cá, vambora! Primeiro lugar, cara, queria agradecer a comissão técnica e a vocês, os jogadores, pela gentileza que receberam a gente aqui. Muito obrigado mesmo! Que Deus ilumine todos vocês! Do fundo do meu coração, é um grupo muito legal! Um grupo com energia boa, essa brincadeira, você vê que é o carinho de um pelo outro, então que vocês tenham uma Copa de muita coisa boa! E segundo, o recorde quase foi do Richarlison! Mas, um time que graças a Deus tem Neymar Júnior, tem Neymar Júnior que domina de primeira tomando um cafezinho! Foi sorte, foi sorte! Ó, então por enquanto o troféuzinho é do Ney, Richarlison você pode buscar, tá? Ó! Ó! Troféu do Domingão, o dominador! Valeu! Valeu, Richarlison! Muito bom prazo! Não tem o troféu do Domingão! Brasil! Brasil!